Olá leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal Paraíso dos Livros. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você tenha uma excelente experiência com esse vídeo e pra você não perder nada, já se inscreve e deixa o like que ajuda muito no crescimento desse canal. E no vídeo de hoje eu farei a resenha do livro A Cidade dos Fantasmas, da escritora Victoria Schwab, mas antes de iniciar esse vídeo, se você tiver interesse em adquirir esta linda edição, não esquece de utilizar o meu link da Amazon que está na descrição, porque dessa forma você super ajuda o canal do Paraíso dos Livros, porque a Amazon converte uma comissão aqui pro canal e o melhor, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Então, bora a resenha! A adolescente Cassidy tem sua realidade modificada após um acidente que quase tirou a sua vida. A ser salva pelo fantasma Jacob, uma conexão misteriosa é criada e ela começa a ver coisas que vão além da sua realidade. Agora, Cassidy possui um dom que permite que ela atravesse o véu acessando a dimensão dos fantasmas e Jacob estar livre para acompanhá-la ao lado dos vivos. Mesmo sem compreender totalmente a ligação que possui com Jacob, acreditando que ele possui algo que o diferencia dos demais, a Cassidy não faz perguntas deixando que Jacob conte apenas o que julga ser necessário para que eles possam ser amigos. Mas ao viajar com seus pais, que trabalham com eventos sobrenaturais e foram contratados para fazer um documentário em uma cidade assombrada da Escócia, a Cassidy faz descobertas e conhece Lara, uma garota que possui o mesmo dom e que mostra para a Cassidy que a sua missão é caçar fantasmas e ajudá-los a saírem do intermédio e seguirem adiante. Essa foi a minha segunda leitura da Victoria Schwab e eu gosto muito da escrita leve e fluida da autora, como ela consegue explorar diferentes cenários e fatos de maneira simples, com ricos detalhes, sem deixar a história cansativa. Cassidy é uma garota que passou por uma experiência de quase-morte e isso desperta uma curiosidade nela em querer compreender o que há do outro lado e como Jacob se conecta com esse processo de transição. Em vários momentos do livro, vemos Cassidy tentando tirar informações do Jacob, mas ele foge da situação mostrando que há um mistério a ser revelado. Quando Lara entra na narrativa junto com a rapina rubra, um espírito maligno e lendário da cidade que assombra principalmente crianças, descobrimos mais informações como os espíritos interagem, quais são as suas fraquezas e como eles constroem a sua força para conseguir o que deseja. Esse foi um ponto interessante porque a primeiro momento parece apenas algo introdutório por se tratar do primeiro livro da série, mas a Lara esclarece para Cassidy que com o tempo o Jacob pode ficar mais forte, sugerindo uma reviravolta futura. Então fica a dúvida no ar se Jacob será um amigo leal ou um possível vilão, o que foi bem interessante, gerando curiosidade para o segundo volume da série. Se você gosta de histórias rápidas, com uma pitada de terror e com uma dose de aventura, A Cidade dos Fantasmas atende esses pontos, sendo uma história envolvente do começo ao fim. Bom leitores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tem interesse em adquirir esse livro, não esquece de utilizar o meu link da Amazon que está na descrição, porque dessa forma você super ajuda o paraíso dos livros. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários o que você achou, eu vou adorar saber. Em breve eu volto para contar para vocês o que eu achei sobre o segundo volume da série, O Túnel de Ossos. Se você curtiu esse vídeo, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima! Um grande beijo e até a próxima!